Música Demo domando, demo aprendendo, demo ensinando Demo domando, demo aprendendo, demo ensinando O homem é igual ao cavalo, quando é bom já nascer pronto Mas a vida é que não piado, para deixar de ser pronto O cavalo se ajeita no freio, e o homem na luta em que passa Um se conhece em rodeio, e o outro na causa em que abraça Um se conhece em rodeio, e o outro na causa em que abraça Demo domando, demo aprendendo, demo ensinando Música Demo domando, demo aprendendo, demo ensinando O mundo é que doma o homem, e o homem é que doma o cavalo Uns atropelam no laço, e outros já nascem domando Não sou chocru, nem domando, sou manso só de selim Seve botar e no arado, quebra coixudo a lancinha Demo domando, demo aprendendo, demo ensinando 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 Obrigado.